150 representantes dos regionais da CNBB, das pastorais e dos movimentos sociais participaram em Brasília do Encontro Nacional da Sexta Semana Social Brasileira. A reportagem é de Beatriz Duarte. Representando o Dicastério para o Desenvolvimento Humano e Integral do Vaticano, Padre Avelino Chico destaca a necessidade de entender qual o papel da sociedade para uma transformação social e ambiental. É importante na medida em que espera-se que se responda de maneira cabal e como unidade de diferentes apostolados sociais aos diferentes desafios que a própria sociedade brasileira apresenta, tanto do ponto de vista dos migrantes, da pastora dos idosos, da pastora penitenciária, etc. Portanto, este tipo de encontros são necessários porque aqui é onde, obviamente, se concentram energias, abordam temáticas para que se faça uma resposta mais cabal, mais afinada e, sobretudo, mais consertada, porque senão o que se pretende é que no final de verdade tenhamos uma resposta que reflita de verdade o que é a temática da doutrina social da Igreja. Durante o encontro, representantes pastorais e movimentos sociais desenvolveram o projeto popular O Brasil Que Queremos, o Bem Viver dos Povos, com base na escuta para o cuidado com a casa comum e em defesa dos excluídos e excluídas. A Sexta Semana Social Brasileira, na Prelasia de Itacoatiara, Amazonas, ela teve uma atuação a partir de uma comissão que foi instituída na Prelasia, pelo nosso bispo, Dom José Ionilton. Fizemos escutas, fizemos momentos muito importantes de escuta nas comunidades, sejam as comunidades tradicionais, também os povos originários, também nas periferias da cidade. Nós fizemos uma escuta, fizemos também uma atuação de levantamento das principais questões sociais que afligem a comunidade e a partir disso a gente elaborou um plano de incidência local que a gente acredita que vai dar continuidade através da articulação da Semana Social Brasileira, seja através do organismo que vai dar continuidade ao trabalho. Aqui estamos como pastorais sociais, mas também como movimentos populares e isso acho que nos une exatamente a essa luta por uma causa comum, que é a defesa da vida humana, que é a defesa da casa comum, que é a defesa principalmente daqueles e daquelas que são excluídos e excluídas. Então a escuta é sempre um momento também, eu diria, de troca de experiência, de troca de saberes e isso fortalece a luta, fortalece a caminhada, fortalece a nossa missão. Beatriz Duarte para a Rede Vida de Televisão. Beatriz Duarte para a Rede Vida de Televisão. Beatriz Duarte para a Rede Vida de Televisão.